Na medida em que o problema surgir, esse é o nosso propósito, essa nossa direção geral de não aceitar que a população fique em dúvida com relação à legitimidade do processo eleitoral. Na medida em que os problemas surgirem, a Procuradoria, o Ministério Público Eleitoral está pronto para agir e corrigir os desvios que são perniciosos para a democracia. Procuradoria